e começa a rolar a emoção no campo do SBT olha a bola colocada na área o Gabigol a bola vai ficando com o Everton faz o domínio a primeira tentativa do Flamengo já vai subindo o Dudu bota a velocidade do Dudu passa o Rafael é para o Rony recebe o Rony bate para o gol não ele tentou o cruzamento buscar o Rafael Veiga corta a zaga do Flamengo coloca para fora grande final Libertadores 2021 a emoção é aqui no SBT já vai subindo mais uma vez o Mike levantou a cabeça o Mike faz o toque atrás olha a batida internet com fibra wi-fi na casa toda é do Palmeiras é verde é verde Rafael Veiga para o fundo da rede deram mole o Mike ficou livre pela direita ele faz o toque no meio chega o Rafael Veiga uma peça muito importante nessa Libertadores da América e coloca no fundo da rede o Palmeiras sai na frente agora o Palmeiras tem um o Flamengo não tem nada André Galvão gol do palmeirense Rafael Veiga fez uma grande jogada um grande cruzamento olha só vai chegar o time do Flamengo a bola sendo colocada pela linha de fundo é escanteio é bom jogo em jogo é pegado e o gol hein Nadine o Dudu tem o Rony pedindo a bola um pouquinho mais à frente a tentativa era com o Flamengo esperto para fazer o corte apareceu Rodrigo Caio sai da área o Gabigol olha o Bruno Henrique na cara do gol limpou o Bruno Henrique na hora de bater apareceu o Mike para fazer o corte bem ao estilo Bruno Henrique mas o Mike estava esperto para fazer o corte encontrou a rascaeta limpa jogada o levantamento feito olha o Gabigol de cuca legal colocando pela linha de fundo é tiro de meta para a equipe do Palmeiras e o Gabigol tá ali ó com pressa colocando a bola para a cobrança do Palmeiras e falando com Nestor Pitana vai subindo lá do outro lado o Scarpa boa bola para o Rafael Veiga olha o cruzamento quase quase o gol contra hein e chegava por trás ali o Dudu vai para a bola Andréas Pereira correu bateu acertou a barreira Everton Ribeiro em chão pé e a bola vai pela linha de fundo fica sentindo ali o Luan e agora o atendimento ao jogador a bola acabou batendo no rosto dele e aí você vê a torcida do o Palmeiras que está do outro lado vamos ver o lance mais uma vez ó tem espaço o Gabigol vai embora o Gabigol se manda o Gabigol entrou na área o Gabigol tentou o cruzamento chega o Gustavo Gomes por baixo não era para bater o Washington era para bater mas caiu na perna ruim do Gabigol coloca no primeiro pau toque de cabeça essa bola para super essa bola passou muito 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 perto chegava a pularia o Arão chegava também o Arrascaeta e você vai vendo de novo onde passou essa bola o Arão tirou toda a defesa olha o Gabigol ó ela chega no Rony domina o Rony bateu para o gol Diego Alves sensacional com muita categoria o Rony agora foi Rony rústico e o Diego Alves numa linda defesa colocando essa bola pela linha de fundo oportunidade para o time do Flamengo Everton Ribeiro levantou Piqueires falhou grande o Everton chegava o Davi Luiz para colocar essa bola no meio da área o Everton abriu os braços deu um tapa na bola bola fechada perigosa toque de cabeça essa bola passou muito perto de novo o tubo Henrique numa especialidade na cabeça com seus 1 e 84 coloca a cabeça e ela passa muito perto tá na grande área o Dudu domina o Dudu o Pedalo Dudu bate o Dudu a bola vai pela linha de fundo é tiro de meta para a equipe do Flamengo eu vi agora pouco o Fernando Arantes o Renato sentado no banco vem de novo o time do Flamengo Arrascaeta olha o Gabigol bateu para o gol gol do Flamengo do Flamengo o Artilheiro ele buscava uma oportunidade para finalizar a oportunidade surgiu ele bateu o rasteiro Essa bola entrou no fundo da rede. Ele é artilheiro. Ele tem gol até no nome. É mais um que veio do Planeta Gol. E está tudo igual, tudo igual. Agora aqui no estádio Centenário em Montevideo. O Palmeiras tem um. O Flamengo também tem um. Mas o toque mais atrás. O lançamento é feito para o Michael. Vai tentar dominar. Encarou o Michael. Bateu para o gol. Ela vai para fora. Caiu na frente do Michael. Ele bate cruzado. Essa bola passa muito perto. Perde uma grande oportunidade. O motorzinho Michael, Austin. Uma grande oportunidade. Era a oportunidade de matar o jogo. De repente a oportunidade do título. Agora um vacilo muito grande do Piqueires. Ele dá esse espaço para o Michael. Uma bola comprida. Não pode tomar a bola nas costas como essa. O Rony, a pita, Nestor Pitana. Final do tempo. Regulamentar no estádio Centenário em Montevideo. O empate de um Palmeiras, um Flamengo. Vamos para a prorrogação. Mike para o Patrick. Ele bate bem na bola. Ajeitou o Patrick. Bateu mal agora. Não, Patrick. Não é assim. O Flamengo ataca. O Flamengo era aquele mesmo esquema. Olha só o Davidson. Roubando a bola do Davidson. Bateu para o gol. Gol. É do Palmeiras. Davidson. Predestinado Davidson. Uma bobeira danada da zaga do Flamengo. Lá estava ele, Davidson. Que não desiste nunca. O Flamengo é todo pressão, o Flamengo não desiste, bate pra fora o Gabigol. Marobete, Washington, vai chegando o time do Flamengo, chute cruzado, ela passa longe. Tentou ali o Mateuzinho, ela acabou passando longe, é apenas tiro de meta para o Palmeiras. Tentou ali o Mateuzinho, chute cruzado, ela passa longe, é apenas tiro de meta para o Palmeiras.